O suspeito de 64 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e lesão corporal. As investigações apontaram que ele teria usado esta faca para agredir duas vítimas no setor leste universitário. Segundo a polícia, o crime foi motivado por uma discussão banal dentro de um bar. Um senhor de 64 anos agrediu uma moça de 40 a 41 anos mais ou menos e foi contido por alguns outros frequentadores ali. No momento dessa contenção, esse senhor caiu, ficou ainda mais nervoso, decidiu então sacar uma arma branca que ele tinha, uma faca, e agrediu essa senhora. Desferiu uma facada ali no seio dela e mais algumas no braço. Tentou realmente ceifar a vida dessa moça lá. Esse camarada que tentou segurá-lo também levou uma facada ali no braço. O crime aconteceu aqui no setor universitário por volta de uma da manhã desta sexta-feira. Depois de esfaquear as vítimas, um homem de 30 anos, que teve cortes em um dos braços e na mão, e de uma mulher de 40 anos, que foi esfaqueada no peito, o aposentado perseguiu os dois pelas ruas do setor até este prédio onde mora uma das vítimas. A todo momento ele afirmava que queria terminar o que começou. Um outro morador que estava na sacada viu tudo e alertou o porteiro, que de imediato conseguiu colocar as vítimas dentro do condomínio. Em seguida, ele trancou o portão para evitar que o aposentado entrasse. Mas mesmo assim, o homem, de 64 anos, continuou com as ameaças até a chegada da polícia. Ao avistar os policiais, o aposentado tentou fugir neste carro, mas bateu no meio fio e o pneu estourou. Ele foi levado para a central de flagrantes. Ressalta ainda que eles não têm nenhuma das duas vítimas e o autor, não tem passagem nenhuma pela polícia. São pessoas aí, a princípio, cidadãos de bem, mas se envolveram aí nessa via de fato generalizada. Obrigado.